O Senhor quer crescer, a glória ao Senhor! Oh Jesus, recebe a loucura nas cintas da noite É pra Ti, toda honra e toda glória deste lugar Receba a loucura pelo Seu amigo Oh, se você está, você ganhou O que me confunda é saber que ao meu lado eu vou deixar Me me custa atrás, me me segue Segue o meu nome, mas tem o que pode morar E eu te fiz uma luta de cor para o cigarro Perdi, eu lhe mandava uma corrente para o mundo continuar Agora, 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 agora Moriou só com a presa do Senhor Mas até marchando, olhando para a frente Que o grande vai me ver Aí, não tem, tá, Senhor! Então, marcha! Não vai nos chamar, marcha, Senhor! Marcha! Esta guerra que eu venho, é do Senhor Você não vai dar a rama, 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 rama Então, marcha! 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 O Senhor foi aqui, pelo Senhor, com a ordem, a majésia disse que nós filhos de Israel, que eu achei, olha, a glória de farol, morreu com o povo do Senhor, mas na marchão, olhando para quem se lembra, em Senhor, em Senhor, em Senhor, canta a voz, em trocação. Essa guerra não é doido, Senhor, você não possa lutar, ou não vai parar, então marcha, 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 ex- enquanto você ilumina, os trabalhadores vêm coloca no hospital, já voltou para o seu povo do Senhor! Então marcha, marcha Esta guerra não é tudo, é do Senhor Você não vai parar, vai parar, vai parar Então marcha, marcha, marcha Marcha, 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 marcha Enquanto segue marchando Eu trabalhando está Enquanto segue marchando Eu trabalhando está Aleluia Vai marchando E o general de guerra vai trabalhando Eu não posso ir Eu não posso ir Eu não posso ir Eu não posso ir